E aí galera, beleza? Tô fazendo um vídeo aqui de quase perto da rua, então tem muito barulho, tá? Mas é mais pra explicar uma coisa, pra mostrar, pra quem não sabe, né? Tem dificuldade em sacar rublo? A turma que ganha, tem uns ganhos em rublo aí, manda pra Pyre Talvez não saiba que dá pra moto passando Talvez não saiba que dá pra mandar esses rublos pra Binance sem taxa nenhuma, ok? Então, eu tô aqui na minha carteira Pyre Aqui, né? Eu tenho um pouquinho aqui, só pra mostrar como o vídeo funciona, tá? Eu já saquei várias vezes, só pra mostrar como funciona Então, eu tenho essa com essa, esse saldo aqui, ó De 39 rubros, 39 rubros vai dar 53 centavos de dólar Não é muita coisa, mas tá de boa, né? Só pra mostrar Eu já tirei várias vezes, 5 dólares, 10 dólares E vou mostrar essa, só pra gravar Pra gravar Então, eu já tô com a minha Binance aberta aqui Eu posso vir aqui, ó Na minha carteira Spot Na minha carteira dos meus saldos da Binance Eu tenho alguns caminhos que eu posso fazer pra chegar ali no depósito Tá demorando um pouquinho pra abrir, mas vamos lá Aqui, ó Saldo Fiat, saldo Spot, saldo Fiat Beleza? Teve uma queda das criptomoedas de ontem pra hoje Eu perdi aqui 33 Tô negativo aqui com 33 Né? Baixou 33 reais a minha conta Aqui tem um rubro, aqui que sobrou aqui, ó De umas transações que eu fiz, né? Então, pode fazer o seguinte Pode vir em depositar Ir pra tela lá, escolher rubro Ou se tiver aqui, ó Se não tiver aqui, né? Você vem aqui nas... Onde que tá a busca aqui, ó Onde que tá a busca, meu? A busca é aqui Escreve hub Hub, né? Ele já acha aqui Beleza? Aí clica em depositar Ele cria em depositar Ele vai pra outra tela Então, tem várias maneiras de ganhar rubro, né? No meu canal do YouTube tem algumas formas Então, aqui a gente quer Sacar da onde, né? Da Payer, né? Pra quem tem a DB Cash e tal Outro banco e tal Então, eu tenho lá a Payer E eu quero sacar da Payer Quanto eu tenho lá? Eu tenho 39 rubros, né? E, ó Aqui, ó Eu vou pôr o 39 aqui Né? 39 rubros Beleza? Zero de taxa Não tem taxa E clica em continuar Beleza? Clica em continuar Ele vai pedir algumas permissões Eu já tô logado na Payer Ele pediu aqui Vai confirmar Eu vou querer o quê? Eu vou na Payer Eu vou querer o rubro aqui, ó Né? O hub, né? Rubro 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 Beleza? Beleza? Leu 39 confirmar Será que é rápido? Será que vai chegar sem problema? É isso que a gente vai ver Beleza Eu vou ter que confirmar mais uma vez aqui Né? Eu vou confirmar mais uma vez Confirmei Beleza Tem que confirmar mais alguma vez, meu filho? Não, né? Tá, ele vai me dar uma mensagem aqui Que a transação foi concluída Vamos lá Vamos lá Binance Estão vindo Depósito Arthur Smith, né? Então vamos ver lá na carteira Vamos lá na carteira Agora ficou tudo em inglês Beleza Vai em... Aonde? Aonde que é mesmo? Eu acho que é aqui, ó Se não for Eu volto a outro lugar Foi em inglês agora, tá? Por isso que de... Quando eu faço a transação Ele muda o link E ele fica em inglês Mas tudo bem Nada de errado Então quanto que eu tinha de rubro aqui na carteira? Eu tinha um, né? Um rubro só E quanto eu tenho agora? 40 rubros aqui, né? Eu tinha um Eu mandei 39 Mais um, ó Deu 40 rubros E tá pago Beleza? Se eu quiser sacar Eu venho aqui Eu posso sacar de novo Pra uma outra carteira Se eu quiser pagar Uma outra carteira qualquer Que receba a rubro, né? E é isso daí Se eu quiser Eu posso converter esse... Eu posso fazer trade, né? Comprar uma moedinha Dessas aqui qualquer, né? Mas o legal é juntar bastante rubro aqui É porque ele é uma moeda barata Você vai precisar de 70 Alguma coisa pra dar um dólar, né? Por isso que eu tenho só 54 centavos lá, né? Ó, se eu colocar aqui, ó Onde que tá a busca aqui? Ó, o rubro aqui, ó Rubro Ele vai mostrar quanto que eu tenho de dinheiro aqui, ó Que tá mostrando em reais, ó 2,92 Nessa coisinha aqui, ó Opa, é aqui, ó 2,92 Então aquele valor Deu isso em dinheiro Em dinheiro brasileiro, tá? E já tá aqui É só isso que tem que fazer Agora, pra outros detalhes É só estudar a plataforma Se quiser comprar outra moeda É, transforma aí esse rubro Ver as paridades que você consegue comprar ali Tal Vamos lá, rapidinho Ó, eu vou aqui no trade Vou em Classic E vou entrar no rubro Pra mostrar as paridades que você pode comprar Tá? As moedas Outras criptomoedas Ou trocar por dinheiro Então aqui em Fiat Aqui, ó A gente vem Escolhe o rubro aqui Rubro aqui, né? Rubro aqui Então eu posso trocar por BUSD, USDT Por Bitcoin Por Ethereum Por Bitcoin Binance, né? Coin Por LTC Litecoin Ou XRP Beleza? Então eu posso trocar por todas essas moedas Mas espera aumentar um pouco lá Porque a taxa pode ser, né? A taxa dessa transação Pode não compensar Beleza? Se eu quiser trocar por XRP Aqui, por exemplo Se eu tenho bastante Eu vou trocar por dólar, né? Mas eu quero moedinha Vamos lá Por XRP Que é a moeda mais barata Dessa lista aqui Né? Aqui, ó Ela tá em queda aqui, né? Então Se eu quiser Eu tenho aqui, ó Eu posso esperar Eu abaixar mais, né? Eu tenho aqui, ó É 40 40 rubros, né? Se eu arrastar essa barra aqui Até o final Aqui, ó Eu vou conseguir comprar 1.1 XRP Beleza? Né? Porque ela tá abaixo Se ela subir Vai ser mais caro E vai ser menos aqui Talvez seja legal Comprar aqui Mas como é pouco valor Eu vou ter uma taxa de BNB, né? Então eu vou ter que esperar lá Dar uns 5 dólares Pra fazer alguma transação Bom, e é isso daí Faz a transação Pode vender desse lado Esse lado aqui Compra Esse lado vende Né? Ó Comprou Comprou XRP Aqui na Na baixa Vem aqui Vende ele na alta Na hora que tiver o candle verde Aqui, ó Candle, vela, tá? Na hora que tiver verde Lá pra cima Lá pode vender Que você pode transformar O que você ganha hoje no rubro Lá Pode ter lucro, né? 100%, 200% Depende da sua habilidade De fazer trades E é isso daí Bora finalizar o vídeo Valeu por assistir Curte aí Quem não tiver inscrito Escreve Qualquer dúvida E se quiser alguma Ganhar em rubro Nesse mesmo canal Aqui Nos vídeos abaixo Vai ter algumas dicas De como ganhar rubro Beleza? Até mais, galera Valeu!